Gente, eu tenho algo muito especial para compartilhar com você agora. Hoje é o dia 12 de maio, é um dia muito, muito, muito especial. Nós comemoramos o Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermeira. A data faz parte de uma série de homenagens merecidas a esses extraordinários profissionais, são abnegados, que foram destaque, você se lembra principalmente, nesse momento tão crítico, tão tenebroso da pandemia da Covid. Devemos muita gratidão, muito respeito e muito amor a eles. Gente querida demais que cuida da nossa saúde. Balança aí. Na casa de Siwari, o trabalho da enfermagem é fundamental e não para. O idoso está acamado há quase três anos por conta de um aneurisma. A técnica de enfermagem Edileusa cuida do paciente quase todos os dias. É um trabalho cauteloso, que requer atenção e carinho da profissional. Eu chego, dou bom dia ao meu paciente, aos familiares, aí começo a minha higiene normal, né? E depois começo a ver o relatório, o comédio que passou, as coisas todas das enfermeiras. E começam as medicações, depois vem o banho, que eu adoro, amo dar o banho no paciente, deixar ele todo limpinho, cheirosinho. E depois começa a rotina das medicações, da alimentação. A técnica é experiente, atua há mais de 15 anos na área. Para ela, a profissão que escolheu por amor merece respeito e valorização. A imagem para mim é muito gratificante, a pessoa poder cuidar de alguém com muito prazer. Isso tudo mudou a minha vida, desde quando eu comecei. Edileusa não atua sozinha, conta com a ajuda de parceiros da enfermagem. A enfermeira Cristiana é uma delas. No dia a dia das profissionais, a assistência clínica não é a única ferramenta para cuidar do paciente. O contato com a família também se torna uma terapia. Quando a gente vem na residência para atender o paciente de home care, a gente tem que se adaptar às rotinas. Aquele paciente, antes dele adquirir uma patologia, ele já tinha a sua rotina. E a gente tem que se adaptar a ela. A gente cria aquele vínculo de amizade com eles, né? Que hoje é uma família aqui, né? Diante de tanto tempo, se torna uma família. O trabalho da enfermagem acontece de diversas formas e vai além daquilo que a gente imagina e vê normalmente. Ele pode estar nos hospitais, nas clínicas, nas residências, como aqui na casa do seu Ari. Mas essa é uma função que deve ser exercida sempre com uma máxima. O trabalho tem que ser feito com amor. Eu acredito muito na lei do retorno. E... Ai, eu vou... Por que... Por que você se emociona? Porque todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de cuidar das pessoas e fazer o diferencial na vida de alguém. As múltiplas facetas da profissão mudaram a vida da enfermeira Ivana. São mais de 37 anos na área. Atuou na assistência, na auditoria e hoje é empreendedora. 15, 16 anos atrás, eu era enfermeira assistencial nos hospitais, como a grande parte dos enfermeiros. Depois, eu criei uma empresa de auditoria de contas e lá eu enxerguei pacientes de longa permanência nos hospitais. E fui conversar com as famílias para saber por que tanto tempo e percebi que faltava estrutura no domicílio para receber esses pacientes. Cuidar do ser humano, da família, da comunidade. Esta é a enfermagem. Uma profissão necessária há milhões de anos. Eu diria aos enfermeiros, perceba-se nesse imenso valor que você tem nessa equipe imensa da assistência à saúde. E diria às famílias, confiem, porque em casa você pode ter humanamente e amorosamente toda a assistência que o seu ente querido pode ter. Querida Ivana, querida amiga, eu me emociono em falar porque a minha mãe, só que eu vou rapidamente lá com a Sara, mas minha mãe enfermeira e todos os enfermeiros, todas as enfermeiras recebam o carinho imenso, imenso de todos nós. E os parabéns e a gratidão imensa, muito amor.